e essa vai ser a primeira palestra da tarde lembrando que nossas palestras vão até as 11 horas da noite então vocês podem acompanhar no telão ali toda a programação do dia a palestra de agora o título é como conseguir sua LPIC 1 com Carlos Valim eu vou deixar que ele mesmo se apresente, fica mais fácil colocar o currículo dele, essas coisas obrigado opa, funcionado deu para ele tirar só um minutinho pessoal ah tá, eu falo, você muda beleza bom pessoal, boa tarde bem vindos a Campus Party no palco Software Livre tá bom o som? oi? bom pessoal, hoje eu vou tá, então agora vocês vão vocês vão assistir uma palestra sobre como conquistar sua certificação LPI nível 1 não tá muito alto o som? beleza pessoal, alguém aqui já é certificado? conhece a certificação? tem interesse em tirar a certificação? você é certificado? não? tem interesse? tem interesse? sim? alguém mais? tem interesse? certo então pode mudar bom, eu sou o Carlos Valim conhecido como Coragem tá na comunidade do Software Livre certificado LPI nível 1 novel, membro da Fundação do Software Livre membro também do projeto Debing no Linux tradutor das documentações em inglês e português pode ir certo certo o objetivo da minha palestra é eliminar todas as dúvidas e dar dicas para quem quer tirar a certificação tá, então aqui vocês vão sair orientados de como tirar a certificação do que que estudar tá, os valores como fazer as provas pode certo então vocês vão vocês vão ver a importância sobre a certificação conhecer os níveis como estudar os valores assuntos e os lugares certo então por que se certificar porque vocês acham que eu devo me certificar vocês devem se certificar o que que vale uma certificação o que que é uma certificação né uma certificação ela é uma garantia de que aquele profissional que a empresa está contratando ele conhece alguma coisa tá então como o Mad Dog já disse né às vezes não basta dizer que sabe você tem que improvar né você tem que ir lá e fazer provas certo todos aqui conhecem o Instituto LPI todo mundo conhece conhece tudo que é sediado lá no Canadá tem filiais aqui no Brasil e eu responsável por manter as provas e as correções de todas as provas nível júnior o nível júnior é a primeira certificação da LPI tá então os pré-requisitos nenhum pré-requisitos nenhum exigência ser aprovado nas provas 101 102 e a visão geral é trabalhar na linha de comando certo pode nível 2 o nível 2 já é um nível pleno que é onde você já vai trabalhar com serviços de rede tá então você vai você tem que saber configurar um firewall configurar ali um DHCP você vai ter que configurar sei lá um proxy tá tudo isso você tem que saber isso é exigido nível 2 que é formado por duas provas tá nível a 201 e a 202 nível 3 a nível 3 já é nível sênior que ali você tem que ser especialista em segurança tá então cada prova da nível 3 nível 3 tem uma categoria a primeira você ali é especialista em GNU Linux 301 a 302 você é especialista em segurança 303 em sistemas mistos tá utilizando samba pode ir então os primeiros passos pra você tirar uma certificação tá primeiro você tem que ter um foco você tem que saber que é aquilo que você realmente quer pra você então ah eu quero tirar a certificação então você tem um foco certo meta você tem que ter um prazo ali ah eu vou tirar a certificação daqui 3 meses então você tem que cumprir essa meta tá marcar ali todo dia um horário duas, três horas de estudos pra você conseguir atingir a sua meta e motivação tá eu acho que até o mais importante você tem que estar motivado pra poder ir lá fazer a prova e passar se você estiver estudando e não tiver motivado possivelmente você será reprovado tá você tem que estar bem motivado pra não existir no meio do caminho tá como estudar existe várias maneiras o autoestudo você pode estudar sozinho tá participando ali de listas de discussões você pode comprar livro você pode perguntar pra quem já fez as provas e procurar na web aí várias vários textos explicativos das provas grupos de estudo existem grupos e um grupo que eu participo e conheço bastante é na Baixada Santista tá em Santos que é o GELP que é o grupo de estudo da LPI do GCC SD que é uma comunidade do software livre em Santos onde é onde eu moro tá e cursos preparatórios também existem vários cursos como o da For Linux não sei se você já conhece eu trabalho na For Linux também então são excelentes cursos de certificação livros que eu posso recomendar LPI Nível 1 do Luciano Antônio Siqueira eu usei bastante e a certificação Nível 1 do Steven também é um bom livro simulados tá de extrema importância simulados eu usei muito e eles te dão assim uma você fica familiarizado com as provas tá então ah eu não sei como é que é o estilo das provas como mais ou menos é formado as perguntas o simulado te dá essa ideia tá às vezes até quase que a mesma pergunta bem próxima tá tem os próprios simulados da For Linux eles são bem feitos e você fica até com a sensação que você está fazendo a prova então é bem interessante fazer o simulado deles então aqui eu tenho alguns links para simulados em português e em inglês tá depois vocês vão poder pegar esses slides com a organização lista de discussões discussão existe a LPI BR que é uma lista de discussão via whole groups que ali o pessoal sempre está postando dicas e materiais de estudo para se tirar sua certificação tanto nível 1 tanto nível 2 tanto nível 3 onde fazer as provas e como são feitas as provas existem a eletrônica as provas eletrônicas e as provas em papel tá as eletrônicas vocês podem fazer no centro ProMetric e aí em papel possivelmente em qualquer evento de tecnologia ou até mesmo na Forlinux tá qualquer filial autorizada valores a eletrônica ela custa exatamente 160 dólares tá o pagamento à vista cada prova a 101 e a 102 em papel mais ou menos 290 dependendo onde e quando vocês irão fazer as provas tá agora mesmo se vocês forem marcar na Forlinux vai custar 290 acabei de fazer a 201 falta 202 para eu tirar nível pleno que é nível 2 então eu paguei 290 pode ser que mais para frente abaixe o preço certo agora eu vou falar um pouco dos assuntos abordados nos dois exames então os objetivos para a prova 101 configuração e inspeção de hardware aqui eu escolhi algumas dicas e todas essas dicas elas estão no site lpi.org tá nada aqui eu inventei então tá tudo oficial e eu também não tô revelando nada na minha prova porque quando vocês fazem a prova vocês assinam um termo de compromisso que não podem dizer nada da prova pra ninguém então aqui eu não tô falando do que caiu da minha prova eu estou dizendo eu tô dando as dicas que o próprio instituto dá no site oficial tá então a minha certificação não vai ser anulada então as dicas pro tópico 101 que é o primeiro tópico tá os diretórios barra cis barra proc barra dev os comandos modprobe ls mod ls pci ls usb tá eles são muito importantes iniciação do sistema algumas dicas também barlog messages você tem que conhecer a bios bootloader o kernel o comando demesg tá e o peso tá o que que é o peso o peso é o que vai fazer a diferença então ah eu acertei três questões de peso um não é o número de questões que você acertou tá mas o peso das questões o que valem então acertei três de um e acertei uma de três valeu as três valeu por uma só tá bom níveis de execução room levels tá system view as dicas etc init tab shutdown init init.d telenit uma dica muito importante também é que vocês sempre devem dar o caminho completo dos arquivos tá então nunca qual é o principal arquivo de log no sistema então você não vai colocar message você vai colocar barra 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 log barra message tá nunca só o message a não ser que a pergunta específica somente o nome do arquivo tá mas geralmente é dê o arquivo e o caminho ainda fica em negrito na prova pra você já não tomar cuidado e não cometer esse erro e colocar só o nome do arquivo senão vocês erram e não passam particionamento então os principais diretórios barra var barra home tal tmp a própria raiz saber o que é swap e todos os outros pontos de montagem carregador de boot aqui é uma parte que está bem desatualizada tá que é a versão do boot later aqui do do grub eu acho que é 0.82 alguma coisa assim que ainda o arquivo menu lst existe e está no barra boot grub menu lst na prova pede e hoje em dia não é mais usado então tomem cuidado também com as versões das aplicações que na prova está muito desatualizado e agora que nós estamos usando a versão do grub nem existe mas esse arquivo aí pelo menos tá então os comandos para instalar o grub grub install saber o que é mbr saber onde está o arquivo de configuração do lilo conhecer o comando lilo tá para que ele serve controle de bibliotecas compartilhadas algumas bibliotecas adicionar bibliotecas configurações de bibliotecas variáveis gerenciamento de pacotes vocês devem conhecer ali dominar o dpkg dpkg reconfigure o apt-get o apt-gash o apt-cash o aptitude o arquivo de repositórios padrão no debian o sources.list e gerenciamento de pacotes redhead são os rpm então caem os dois sistemas de arquivos caem os dois arquivos tá os dois sistemas de pacote .deb e .rpm tá então não adiantar eu sou super fã do debian sou apaixonado ali por usar o aptitude eu não vou estudar nada do rpm ou iam possivelmente você vai se dar muito mal na prova tá então eu não gosto particularmente de usar distribuições com rpm mas eu tive que aprender para poder passar na prova tá bom com mais segurança pelo menos trabalhar na linha de comando então vocês devem conhecer todos esses comandos que são os básicos ali eu considero até que o arroz e feijão com quem trabalha com guinolino tá quem não souber disso aí é bom saber que na prova vão cair todos então o eco o env exec export pwd 17 vocês devem conhecer manuais tá sessões de manuais é muito importante fluxo de texto cat o cut o read o d join past wc todos esses comandos vocês acham que são bastantes mas até que são poucos pra duas provas de certificação então todos eles vocês também tem que ter o conhecimento pra poder passar na prova gerenciamento de arquivo vocês devem saber usar o comando find tá vocês tem que saber procurar um arquivo no seu sistema operacional vocês tem que saber criar um arquivo com touch vocês tem que saber também pra poder passar na prova comprimir arquivos mover arquivos listar diretório listar as propriedades de um arquivo também canalização e redirecionamento chargs TI tá o pipe pra você juntar os comandos poder usar um, dois, três comandos também numa única linha de comando manipulação de processos então vocês também precisam ter total ali conhecimento de ah qual o que que tá acontecendo aqui meu processador tá no limite como é que eu sei o que que tá acontecendo então vocês tem que saber usar o comando top tá que são os processos mais tops ali que tá comendo o seu processador certo vocês devem saber também usar o free vocês vão ver o espaço livre na sua memória na sua app o time o tempo que o computador ali ele tá ligado saber matar os processos jogar pra foreground background tá e trazer de volta prioridades de processos então vocês também tem que saber mudar as prioridades de processos e ou até definir na própria iniciação de todos os processos pesquisas em arquivos grepe e grepe f grepe essa parte eu tive um pouco de dificuldade por causa dos nomes serem parecidos tá mas é muito importante que vocês façam a diferença também vim alguns comandos de navegação do vim também então quem não gosta de um editor de texto puro vai ter que se conformar porque se você não souber usar o vim provavelmente você não vai conseguir passar em qualquer uma das provas tá então pra você ser um certificado LP nível 1 você obrigatoriamente sabe trabalhar na linha de comando e conhece todos esses comandos que eu já estou passando certo criação de partições tá os mais importantes e até que o peso é baixo nível peso 2 a dica que eu tenho é o FDISC MKFS e o Mekswipe MKSwap manutenção de sistemas de arquivos tá o FSCK quem já é administrador já deve ter usado alguma vez na vida também ele é muito importante montagem e desmontagem de dispositivos vocês devem conhecer o arquivo FSTAB onde você tem a tabela de partições do teu sistema saber montar partições saber desmontar partições conhecer os diretórios onde segundo a FHS vocês devem montar uma mídia removível tá um ponto de rede remoto cota de disco vocês tem que saber definir cotas de discos para os seus usuários permissões e propriedades de arquivos devem conhecer a UMESC que é a variável padrão para permissões de arquivos e diretórios pode links simbólicos isso aqui eu acho que é a parte mais fácil você criar links simbólicos para arquivos o LN ali para nível 1 é o único comando que vocês devem conhecer precisam conhecer localização e busca de arquivos find locate update db where is switch type update db.conf aqui vocês devem tomar cuidado com o comando update db e saber diferenciar o find do locate o find ele sempre ele sempre qualquer alteração que você faz eu criei um arquivo apaguei o arquivo se você usa o find o nome do arquivo ele não vai achar o arquivo porque você acabou pode apagar mas se você cria um arquivo qualquer em qualquer diretório depois apaga e usa o locate o locate ele busca um banco de dados ali update db então se o update db ainda está constando que aquele arquivo existe o locate ele vai dizer não o arquivo está lá mesmo que você não consiga abri-lo mas no update db tem essa informação aliás no etc update db .conf então vocês devem utilizar o comando update db para atualizar o arquivo de configurações do locate trabalhar no mente shell então vocês devem conhecer o profile o env export um set o alias list todos esses comandos importantes criar ou customizar scripts então aqui para quem já é programador ou não vai ter dificuldade basicamente condições aqui é uma parte bem simples na criação de scripts administração de dados sql também peso é dois não é tão importante mas é legal que vocês estudem cai duas ou três perguntas no máximo mas não vai chegar ao ponto de eliminar vocês nas provas configuração do x então vocês devem também conhecer saber pegar uma uma tela de um computador passar por um outro host isso fazendo acesso remoto gerenciamento de login gráfico configurações arquivos de configurações do xdm kdm gdm acessibilidade aqui basicamente você saber o nome das aplicações o orca o goc e max peak administração de dados usuários administração de usuários e grupos então vocês devem conhecer onde ficam as informações pessoais de cada usuário lá no etc pswd vocês devem saber onde fica as informações das senhas tá lá no etc shadow vocês devem conhecer o comando add user user add del user e tudo o que tiver relacionado à administração do usuário agendador de tarefas tá agendador de tarefas cai sobre o crom e o at os dois agendadores oficiais da lpi do instituto a localização tá a localização do do seu sistema um arquivo bem importante que eu considero mais ali o etc time zone data e hora do sistema vocês devem conhecer o comando npt date também logs do sistema vocês conhecem vocês devem conhecer também o básico de postfix e o send e-mail tá não saber configurar um servidor de e-mails mas pelo menos o básico impressoras vocês devem conhecer o arquivo de configuração do CUPS protocolos de internet o barretc service que mostra as portas dos protocolos configuração básica de rede hostname hosts resolve.conf onde ali fica o arquivo do seu dns soluções para trabalho simples de rede ifconfig ifconfig ipconfig não ipconfig é do windows desculpa ifconfig ping trace host hostname são os arquivos mais importantes dns cliente hosts resolve.conf são bem importantes também tarefas administrativas de segurança novamente repete muitos tópicos foquem bastante no find no pswd no netstate o sudo o arquivo de sudo que é aqueles usuários que tem permissões de sudo ou não segurança de host o arquivo que eu considero importante é o etc no login que não deixa ninguém fazer login na máquina criptografia de dados basicamente o ssh saber usar ssh e o gpg vocês podem usar o mamb gpg vocês vão ver todas essas informações então as fontes que eu utilizei são no próprio site lpi nesse link que está nos slides todas essas dicas estão lá e o livro também onde eu tirei essas informações bom pessoal eu estou um pouquinho nervoso a primeira palestra na campus party eu acabei correndo um pouquinho com o assunto mas eu desejo uma boa sorte para vocês agora eu abro espaço para as perguntas que eu acho que eu vou me dar um pouquinho melhor agora nas perguntas vou conseguir responder não vou ficar tão nervoso porque eu vou interagir com vocês tudo bem se alguém tem alguma pergunta agora sim som boa tarde a todos minha pergunta é o seguinte no site da Forlinux tem um vídeo e nesse vídeo acredito que o diretor ele comenta que um profissional certificado ele não fica fora do mercado eu queria que você completasse alguma coisa referente a esse comentário dele se possível então a certificação ela não é garantia de emprego eu acabei de tirar a certificação eu vou sair ali sei lá eu fiz a prova na Prometro saí acabei de sair do centro autorizado já estou empregado não é bem assim não é garantia mas ali te ajuda te ajuda e bastante eu mesmo vindo para cá já recebi algumas propostas para trabalhar dando consultoria até mesmo Pratinha agora recentemente em Santo André não recusei porque eu moro na Baixada eu prefiro trabalhar lá estou acostumado com a praia então acabei não querendo mas não é garantia de trabalho mas te ajuda e bastante tá bom está respondida pergunta isso é só para completar tá ok eu estou há vários anos já pensando em tirar uma licença desse tipo mas minha área não é exatamente essa eu sou desenvolvedor e eu queria saber se você acha que vale a pena para quem desenvolver para Linux no meu caso por exemplo tirar uma certificação dessa se vale a pena se é importante eu acho importante sim às vezes pode ser que a empresa onde você trabalha não considere importante tá então eu acho que todo tipo de certificação ou todo meio que você comprova conhecimentos ali é importante tá então você provou que tem conhecimentos em guinolino que são a certificação internacional tá então você não foi qualquer prova que você fez então você vai mostrar para a empresa que você trabalha ou não você tem um profissional muito bem qualificado tá eu eu considero muito importante sim ok obrigado alguém pessoal dúvidas nos tópicos podem perguntar eu passei um pouco rápido alô é você comentou que com relação ao grub eles estão pedindo coisas muito antigas isso né é você já deve estar acompanhando isso há um tempo eu queria saber como é que funciona quando eles estão pretendendo atualizar a prova com que frequência eles atualizam se tem muita coisa que eles pedem que não existe mais então a prova ela é atualizada a cada 5 5 anos que é a data de validação de toda a certificação então eu tirei a minha LP nível final do ano passado agora então daqui 5 anos se eu não renovar eu perco tá e daqui 5 anos eles vão renovar aquilo que eu vi há 5 anos atrás certo há também atualizações a cada 2 anos ou quando eles consideram fazer alguma atualização muito importante mas o calendário é a 2 anos fazer pequenas modificações e há 5 anos uma mais eu posso dizer uma mais radical tá por exemplo trocaria o arquivo do grub e quantos anos tem essa prova atual? essa prova atual ela já vai trocar agora mais ou menos em abril ela vai fazer 5 anos já então se eu tirar agora se eu tirasse amanhã não ainda dá tempo vai estar o grub etc barra boot barra grub menu lst ainda vai ser esse não mas com relação ao mercado perde perde muito a validade se ela foi renovada assim que eu tirei ou não no mercado continua a mesma coisa certificado internacional tá valendo muda muita coisa não tanto que o pessoal da RH não vai ter acesso a esse conteúdo eles não tem noção do que que cai na prova certo validade é a mesma eu queria que você comentasse sobre por exemplo na empresa onde eu trabalho eu sou o único que desenvolve para Linux o resto do pessoal usa Windows desenvolve para Windows que são outros produtos no caso e eu ouço muito aquela reclamação de sempre não sei você por que por exemplo por que a Microsoft é melhor porque tem uma licença para desenvolvedor que seja .NET ou licença do Windows server alguma coisa aí o pessoal fala para Linux não Linux tem 500 distribuições diferentes são 500 coisas não tem um padrão é totalmente diferente eu ouço muito isso e talvez até tenha tá certo o que você falou tem tem os principais existe padrão talvez o algo em comum que é RPM DEB alguma coisa que a que padroniza qual que é o nome que você falou o nome do diretório os nomes dos arquivos é isso isso aí o que que você acha disso é verdade ou não existe é muito melhor você acha que é mais padronizado ou a certificação de outros sistemas não sei o que que você tem para a decisão disso padrões existem tá como a própria Linux Standard Base e a FHS também eu considero importante tá então eu acho que quem fala assim ah não tem padrão seguir existe padrões a ser seguido vai de você ou não escolher seguir diferente daquele software fechado onde você tem que seguir se não não tem outra opção como o software livre você tem opção você segue aqueles padrões que alguém disse que é legal ou você faz da sua maneira que é o que eu acho interessante no software livre e se não fosse assim eu não usaria eu quero o seu cabeça eu não quero que o sistema mande em mim mas por exemplo você disse que tem a LPI tem a da Red Hat se não me engano tem outras o que que você acha desse monte quando na verdade é tudo Linux você está falando das diversas certificações sendo que você tem uma mas você não tem outra mas o conhecimento de uma é na verdade mais ou menos conhecimento da outra não sei quantas tem eu só conheço tem a da Canonical também não tem? tem tem da Canonical também então eu considero o mais importante a LPI por ela ser mais neutra e quando você tira a LPI você usa qualquer qualquer distribuição não importa se eu estou usando Debian não importa se eu estou usando Red Hat OpenSUSE por quê? porque na certificação eles pedem gerenciamento de arquivos .deb e .rpm tá? então diferente de uma prova da Canonical vai pedir o que? apt-get apt-cache tá? então é bem específico eu não eu acho importante tá? é um complemento mas eu considero mais importante a LPI por ela abranger mais os assuntos diferente da só daquela distribuição então se você é certificado Ubuntu parabéns parabéns para você você é muito bom e Ubuntu tá? em Red Hat pode ser que não certo? mas você acha que não desanima o cara chega lá eu preciso tirar uma licença qual? isso não é importante você iria de LPI? eu iria de LPI que é como você foi e depois faria extensões tá? com uma novel a própria novel que tem parceria com a LPI eu depois faria Red Hat eu estou até estudando para certificação Red Hat também estou com vontade de fazer Ubuntu então são extensões eu considero eu considero válido mas eu começaria e recomendo começar pela LPI por ela ser mais neutra e abranger mais assuntos tá? e até mais reconhecimento porque ah eu sou muito bom em Ubuntu mas na empresa até mesmo futuramente agora mês que vem eu possa entrar que é uma empresa de televisão na baixada eles tem um servidor CentOS eles tem um servidor Debian eles tem um Slack lá não sei porque ainda mas tem tá? então se é Ubuntu eu só vou mexer no Ubuntu no servidor Ubuntu tem um CentOS lá e aí? então eles pedem a LPI que eu consigo qualquer servidor lá dentro eu mexo entendeu? ok obrigado hein de novo depois que o profissional obtém a certificação a cada 5 anos então ele tem que pagar novamente e refazer senão perde a validade isso correto qualquer certificação não sei de todas porque eu não conheço os outros institutos mas a LPI a cada 5 anos atualmente você tem que refazer as provas do seu nível por exemplo eu sou nível 1 se eu conseguir marcar a prova pra mês que vem e fazer a 202 eu tiro nível 2 então daqui 5 anos eu não preciso fazer a 101 e a 102 que são as duas provas que pedem a nível 1 eu faço somente a 201 e a 202 do nível 2 e automaticamente renovo do nível 1 tá? ou se eu sou nível 3 por exemplo eu não faço de novo nível 1 e nível 2 eu faço direto nível 3 a cada 5, 5 anos ok obrigada nada mais perguntas pessoal sobre assuntos como fazer a prova com alguma dúvida entra ali o material algum comando que vocês queiram tirar dúvida alguma coisa valores mais ninguém alguém aqui planeja já fazer a prova sei lá pra amanhã depois da manhã semana que vem ninguém planeja fazer a prova agora agora aqui na campus par eu não fiquei sabendo de nada ainda pelo menos tá mais ninguém oi na latino na latino na latino ah legal também mas alguém pessoal ficou alguma dúvida em relação às provas tá ficou claro que cada nível de certificação cada nível existem duas provas a nível 101 102 nível 2 201 202 vocês até podem fazer a nível 2 depois voltar pra nível 1 só que vocês não vão ser nível 2 se vocês fizerem primeiro a nível 2 tem essas coisinhas também primeiro você tem que ter a nível 1 pra depois a nível 2 e vai pra ver boa tarde percebi assim que você citou materiais vários deu pra perceber que você citou vários materiais né que livros fóruns e parece que não tem tipo assim um único livro um único site um único material que tem tudo pra por exemplo tirar LPI 1 então tem que fazer mesmo esse rodízio entrar em fóruns entrar em pesquisar em livros diversos essas coisas todas então há sim um que eu passei que é o próprio site lp.org lá tem todos os assuntos eu passei várias fontes pra confirmar pra vocês dar uma dar algo concreto olha eu pesquisei nos livros recomendados pelo instituto conteúdo que eles disponibilizam o que os cursos preparatórios também disponibilizam então é tudo mesmo material eu utilizei várias fontes pra mostrar que é a mesma coisa tá é tudo que está no site lpi.org todo aquele resumo da prova 101 102 tudo que é cobrado é tudo baseado no lib.org oi então na verdade os materiais são baseados no material do instituto é um material só aí criam derivações eu vou criar e eu vou dar minhas dicas eu vou dizer de como tirar certificação eu vou ganhar meu dinheiro vendendo livro obrigado nada mais alguém pessoal dúvidas você aconselha algum curso preparatório num caso um presencial por exemplo você acha isso legal pra quem tem pouca vivência com linux mas que já está entrando no mundo profissionalmente você acha válido o curso? eu acho válido que você faça um curso presencial sim que eu já citei cito novamente que é o da for linux eles tem ótimos cursos preparatórios mas o mais importante é que você estude sozinho também se você depender só do curso as chances de você ser aprovado são muito poucas então é legal você mesmo estudar sozinho e fazer um curso preparatório estudar de verdade né eu tenho a vivência com o lado do mal né mas no mundo do microsoft o curso ele não significa basicamente nada isso acontece também no linux você tem que se matar em livro mesmo você tem que você tem que saber o conteúdo tá se você não souber o conteúdo você não vai ser aprovado então por exemplo ah eu vou sei lá vou dar um curso rápido aqui de como usar o sistema vou dar várias dicas importantes pro dia a dia só que na prova não vai cair isso tá é um pouquinho chato você vai ter que decorar alguns caminhos tá alguns alguns manuais também então você tem que ter uma paciência ali pra decorar algumas coisas no prático muita pouca coisa mesmo tá mas recomendo que faça um curso preparatório pra certificação interessante certo mais alguém pessoal ninguém mais tem nenhuma dúvida eu posso encerrar então a palestra vocês vão sair daqui já sabendo o conteúdo onde como fazer as provas tá não vão ter nenhum tipo de problema oi então a verdade é que não está aparecendo ali mas eu tenho um blog chamado coragem.info lá no coragem.info barra palestras tem essa palestra lá tá certo lá no começo o licenciamento da palestra tá sobre create commons então vocês podem ali usar à vontade ou até criar sei lá apresentações derivadas da minha usar como a minha como fonte também certo a organização também vai disponibilizar no site da Campus Party todas as palestras tudo bem pessoal você tá tudo bem então pode mudar o slide só quero fazer aqui uma divulgação da comunidade que eu participo na Baixada Santista mas especificamente em Santos que é o GCCSD que é o grupo do compartilhamento do conhecimento Santos Dumont tá ali é um grupo geralmente nerds que se reúnem em qualquer lugar tá em Santos ou no Guarujá São Vicente pra discutir coisas de tecnologia ou não tá depende ali de quem tá participando então quem tiver ali no litoral quiser bater algum papo trocar alguma ideia com o pessoal que né que também gostem dos mesmos assuntos que vocês vocês podem participar do GCCSD ali tá o site no site tem o link da lista também de discussão do grupo e pra quem tiver quem for lá sei lá mês que vem agora todo primeiro sábado há uma reunião do grupo tá na Unimonte lá em Santos Campo Vitório Lanza fica na Vila Matias em Lins Santos pra quem não conhece entra no site e faz a inscrição na lista e a gente faz a divulgação do local e tudo se vai haver alguma modificação sei lá do local não vai ser mais na Unimonte na lista a gente divulga tudo certo pode então tá tudo ninguém mais tem dúvida pessoal posso encerrar mesmo é que eu não quero ficar com peso na consciência depois de alguém não passar na prova e dizer que a culpa é minha ah eu não falei nada ah um detalhe importante lembrei aqui que eu me prejudiquei quem for fazer uma prova eletrônica pela Prometric e ah eu marquei pra semana que vem se houver algum imprevisto ah não vou poder mais fazer a prova remarque um dia antes pelo menos a prova eletrônica ou 15 dias antes a prova em papel porque aconteceu comigo eu tenho um problema dois dias antes eu pensei ah antes da prova eu remarco né sem problema eu tentei remarcar e eu não consegui tá a Prometric não vai permitir que você remarque seu exame então remarque pelo menos um dia antes pra qualquer outro dia e quando vocês compram o direito de fazer a prova na Prometric vocês tem esse direito durante um ano então eu paguei a prova na Prometric então durante um ano eu posso ficar remarcando e ah eu quero fazer a prova mês que vem ah não quero mais dá mais uma semana pra ter mais certeza você pode ficar remarcando não aconselho né você tem que ter uma meta pelo menos mas se acontecer alguma coisa remarquem um dia antes a eletrônica ou 15 dias antes a papel senão vocês perdem o direito de fazer a prova ou vão fazer e podem sair mal né certo então pessoal então já que ninguém tem mais dúvidas é só isso e boa sorte pra vocês na os futuros certificados LPI tá bom então obrigado e boa tarde